Classificada em primeiro lugar, com 20 mil cruzeiros novos, o troféu roda do samba. Os originais do samba, Shisha e Baden Powell e Elis Regina com lapinha. O que é o que é? Obrigado. Xavi, 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 Xavi e Xavi, Xavi. Xavi! Xavi e Xavi, Xavi e Xavi, Xavi. Vávem Paulo, Paulo César Pinheiro e eu queremos dedicar o primeiro prêmio desse Festival a pessoa que mais sinceramente se manifestou a vitória de Valdembao, que foi Edu Lobo. Eu vou lhes contar a história de Besouro Cordão de Ouro. Besouro Cordão de Ouro, foi na capoeira o que lampião foi no cangaço. Besouro era um valente. Besouro que sozinho lutou contra todo um regimento de cavalaria e saiu ganhando. Besouro homem de corpo fechado que morreu traído por uma mulher. Seu último pedido, morrer onde sempre viveu. Na Bahia, no bairro da Lapinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Calça, culote, paletó, um pouco assim. Calça, culote, paletó. Calça, culote, paletó, um pouco assim. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Calça, culote, paletó, um pouco assim. Calça, culote, paletó, um pouco assim. Calça, culote, paletó, um pouco assim. Calça, culote, paletó. Calça, culote, paletó, um pouco assim. Ah, só me fez de lá sem dar, ver tanta gente se entregar, mas não me confundei, vivo contra a lei, sei que não me arrependi, tenho pedido só, último talvez, antes de partir mais. Música Música Ah, é tão desesperador, o amor perdeu, o desamor, ah, tanto erro eu vi, lutei, e como perdedor gritei, que eu sou um homem só, sem poder mudar, nunca mais vou lastimar, tenho pedido só, último talvez, antes de partir. Música 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 Música